Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, sobre condições de equilíbrio. A gente vai entender diversos conceitos, como o conceito de momento ou torque, o conceito de centro de gravidade, centro de massa, alavanca, tipos de equilíbrio. Vai ter um monte de coisas diferentes na aula de hoje, tá bom? Vamos começar falando sobre o equilíbrio na situação em que a gente tem um ponto material. Para isso, a gente tem que lembrar o que é um ponto material, né? E ponto material é aquele cujas dimensões não importam, ou seja, o tamanho dele pode ser desprezado perante a situação que a gente está analisando. Por exemplo, se a gente tem um bloquinho apoiado sobre uma mesa e a gente vai analisar quais são as forças que agem sobre esse bloquinho. Então, a gente vê, por exemplo, tem alguém empurrando esse bloquinho aqui para a direita, tem o meu dedo empurrando, então eu tenho uma força força para a direita. Aí, além disso, a gente tem a força peso, que é a força que a terra atrai o bloquinho, né? Que aponta para o centro da terra, nesse caso, para baixo. A gente também tem a força que a mesa, o apoio faz sobre o bloquinho para ele não afundar, seria a força normal para cima. Além disso, a gente teria uma força de atrito, por exemplo, atrapalhando o movimento. E essa força de atrito pode ser de dois tipos, ou estático ou cinético, depende se o bloco está parado ou se o bloco está se mexendo, certo? Aí, se a gente faz a soma de todas as forças, a gente vai considerar como se esse bloco fosse um ponto material. E aí eu vou ver as forças que agem sobre esse ponto, e a hora que eu for analisar a força resultante, eu vou usar aquele conceito que a gente já sabe da aula de vetores, para fazer a soma de vetores que não necessariamente estejam na mesma direção, né? Porque, por exemplo, o peso e a normal estão na vertical, na direção vertical, e a força de atrito e a força F estão na direção horizontal. Então, a gente poderia analisar isso separadamente, ou a gente pode somar todos os vetores de uma vez, usando aquela regra do polígono de forças, né? Então, a gente vai colocar o começo de uma força, no final da outra, e vai seguindo esse raciocínio. Então, por exemplo, lembra que você não pode girar, né? Você só pode arrastar. Se você não lembrar, é só rever a aula de vetores. Então, eu vou pôr o peso aqui primeiro, aí no final do peso, eu coloco o começo de uma outra força, por exemplo, a força F. No final dela, eu coloco o começo de uma outra força, por exemplo, o normal, e no final dela, eu coloco o começo da outra força, por exemplo, o atrito. E aí, nessa situação, a gente tem um polígono fechado. Isso significa que não tem força resultante. Aliás, a gente tem uma força resultante, mas ela vale zero. Então, não vai ter um espacinho entre o primeiro e a última, porque lembra que a hora que a gente fosse fazer a força resultante, a gente teria que ligar o começo da primeira, que seria o peso, até o final da última, que seria o atrito, a última que a gente desenhou. Mas aqui, a hora que eu vou ligar, não dá nada. Isso significa que a força resultante sobre o nosso corpo é igual a zero. Então, a força resultante é igual a zero. E, nesse caso, isso é suficiente para que o nosso corpo esteja em equilíbrio. E, estando em equilíbrio, a gente tem duas situações possíveis. Ou a gente tem o equilíbrio estático, que é quando o corpo está parado. Então, a aceleração é zero e a velocidade também é zero. A aceleração é zero por conta de a força resultante ser zero. Se vocês lembrarem da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se a força é zero, a aceleração também tem que ser zero. Ou a gente tem uma outra situação em que a aceleração também é zero, mas a velocidade é constante. E isso é chamado de equilíbrio dinâmico, que é quando ele está em equilíbrio, porém, o bloco todo está se movimentando com velocidade constante. Certo? Então, essas são as situações para um ponto material. No entanto, se a gente estiver falando sobre um corpo extenso, que é aquele cujas dimensões importam, aquele que a gente precisa considerar que tem tamanho. Então, por exemplo, uma barra apoiada em alguma coisa, em um apoio, é tipo uma gangorra. Então, a gente pode imaginar que eu tenho alguém empurrando aqui para baixo, então eu tenho uma força para baixo, e aí como ele está apoiado, outra força que age sobre a barra é a força que esse apoio faz nela. Então, eu tenho uma normal aqui para cima. Se a gente analisar só isso, pode acontecer de essa força ter exatamente o mesmo valor da normal, e aí a gente tem que a força resultante é igual a zero. No entanto, isso pode ser verdade e a barra não se manter em equilíbrio. Por quê? No caso de um corpo extenso, a força resultante ser igual a zero não é suficiente para que a gente tenha equilíbrio. A gente precisa de uma outra grandeza, que a gente vai aprender agora, que vai ser necessário para garantir o equilíbrio em corpos extensos. E essa grandeza é o momento de uma força também conhecida como TORC. Tanto faz o nome que você escolher. Normalmente no ensino médio a gente chama de momento, e no ensino superior a gente chama de TORC, mas você escolhe o que você gosta mais. Então, o que seria esse momento? Vamos imaginar que a gente tenha um corpo qualquer. Isso é um corpo qualquer. Você pode imaginar uma tábua de carne se você quiser, mas a ideia é que seja um corpo qualquer. E ele está pendurado por um certo ponto de apoio. Então, eu consigo empurrar ele aqui e ele vai girar em torno desse ponto onde ele está pendurado, tá? Então, se eu aplicar uma certa força aqui para a direita, esse corpo vai se movimentar e vai girar todos os pontos dele, vão girar em volta desse ponto onde ele está preso, onde ele está apoiado. Então, eu apliquei uma força que vai ser medida em newtons, né? Esse ponto é o ponto de apoio, às vezes ele também é chamado de polo, mas normalmente é chamado de apoio mesmo. E aí, a gente consegue medir uma distância entre essa linha de ação da força, então seria toda essa linha na mesma direção em que a força foi aplicada. Eu posso medir uma distância perpendicularmente entre essa linha e o apoio. Então, essa distância, que vai ter 90 graus necessariamente, para ser perpendicular, tem que ter 90 graus. Entre a força, a linha da força e o apoio é o que a gente vai chamar de braço, ou às vezes é braço de alavanca, mas só braço é suficiente, é uma distância. É a distância entre a linha de aplicação da força e o apoio e essa distância precisa necessariamente ser perpendicular. Tomem cuidado com esse ponto importante, tá bom? Então, basicamente, o momento vai depender dessas duas coisas e a consequência de existir um momento, ou existe um torque, é que vai ter uma tendência de rotação. Nesse caso, ela vai ser no sentido anti-horário, contra o sentido do relógio. Poderia ser no sentido horário, que seria o mesmo sentido do relógio. Então, a gente tem duas opções de tendência de rotação, horário ou anti-horário. E o momento vai ser definido como, mais ou menos, já vou explicar de onde vem esse mais ou menos, a força é multiplicada pelo braço de alavanca. Então, a força é a força aqui e o braço é esse cor de rosinha aqui, braço. Em metros é a força em newtons. Então, o momento vai ser medido em newton vezes metro. As unidades de medida dele é newton vezes metro. O mais ou menos vai depender se tá indo em um sentido de rotação ou no outro. Então, a gente vai definir um como sendo positivo, então você escolhe. Do mesmo jeito que lá na cinemática a gente escolhia se direita pra direita ia ser positivo ou negativo, aqui a gente vai escolher o horário ou o anti-horário como positivo e negativo. Então, se você escolheu o horário como positivo, o anti-horário é negativo. Ou ao contrário, a escolha é sua. Referencial é você quem manda, tá? Então, isso vai depender da tendência de rotação. Pode ser sentido horário ou anti-horário. E aí, aqui eu tenho um adendo, um extra aí pra vocês. O momento é um vetor e a direção dele é perpendicular ao plano definido pela linha de ação da força e do apoio. Ou seja, o plano definido pela linha de ação da força e do apoio seria a tela onde você tá assistindo neste momento essa aula. E a direção perpendicular vai ser a direção que tá ou saindo da tela ou entrando na tela. E pra gente definir isso, a gente vai usar a nossa belíssima mão direita. Então, vocês vão usar a mão direita de vocês. A gente vai fazer a regra da mão direita. E como que a gente vai fazer? Você vai fazer o sentido como se você estivesse abrindo alguma coisa, abrindo uma torneira, abrindo, sei lá, uma garrafa. Esse sentido que você faz com a sua mão vai corresponder a esse giro aqui, a tendência de rotação, vai corresponder ao giro dos seus dedinhos. E o seu dedão vai corresponder ao sentido do momento. Então, no caso da nossa tábua de comida aí, a hora que a gente faz o sentido da tendência de rotação, você põe seus dedos no sentido dessa linha aqui, verdinha, o seu dedão vai apontar pra sua cara. E você vai perceber que o momento tá saindo da tela. O sentido, a direção e o sentido do seu vetor, momento do seu vetor torque, vai ser saindo da tela. Mas poderia ser entrando se ele estivesse girando pro outro lado. Tudo depende da regra da mão direita, certo? Agora, a gente é capaz de entender por que a maçaneta da porta fica onde ela fica. Por que a maçaneta da porta não fica aqui, por exemplo? Por que ela tá bem na beiradinha? Vamos entender fisicamente por que isso acontece. Então, a porta, a nossa intenção é fazer ela girar em torno de um eixo, né? Que é onde tá a dobradiça ali, os negocinhos que prendem ela no batente. Então, a maçaneta serve porque é onde a gente vai empurrar pra puxar e abrir ou fechar a porta, dependendo do que a gente quiser fazer. Então, ela vai girar em torno daqui. O braço de alavanca é a distância entre o lugar onde a gente vai aplicar a força e o eixo de rotação. Então, ver se a distância aqui entra a força... Você tem que ter uma imaginação 3D agora, tá, gente? Você tá empurrando pra dentro ali, fechando a porta. O braço é esse. A fórmula... Vamos ignorar, por enquanto, o sinal positivo e negativo, tanto faz. Vou escolher que o que eu quero é o positivo mesmo, então não vou me importar com ele neste momento. Então, o que a gente pode pensar? Pra eu abrir ou fechar, eu preciso realizar um certo momento, que é fixo, nessa situação que a gente tá analisando. E, conforme a gente aumenta o braço, quanto maior for o braço de alavanca, menor é a força que eu preciso fazer, porque o valor desse momento é fixo. Então, quanto mais longe a gente aplica essa força, menor precisa ser essa força. Se você não acreditar nisso, você pode fazer um teste. Você vai lá e empurra a porta bem pertinho do eixo de rotação, bem pertinho do batente. Tenta empurrar a porta por ali. Você vai ter um braço de alavanca bem pequenininho. E a força que você vai precisar fazer vai ser muito maior do que a força que você faz pra empurrar aqui pela maçaneta normal. Pode apertar a pausa, levanta, vai lá, faz isso na porta e volta aqui pra continuar assistindo o vídeo. Tá bom? Aí, o Archimedes até falava que se ele tivesse uma alavanca e um ponto de apoio, ele seria capaz de levantar o mundo. O que ele tava querendo dizer? Uma alavanca é basicamente esse mecanismo aqui. Eu tenho uma distância, um ponto de apoio. E ele falava que ele era capaz de levantar o mundo. Então, imaginem, se ele tivesse uma barra, uma alavanca, uma coisa comprida o suficiente pra compensar a força que ele teria que fazer pra levantar literalmente o planeta Terra. Ele chamava o mundo de planeta, lógico, né? Dá uma diminuída na situação. Ele dizia que a força que ele ia fazer era tão pequena, por causa de o braço ser tão grande, que ele levantaria o planeta inteiro. Então, é daí a ideia da gangorra, né? Se você tá na gangorra com uma pessoa que é muito, muito, muito maior do que você, é só você ir mais pra trás que você pode ter chance de equilibrar a gangorra mesmo, você sendo bem menorzinho. Então, é essa a ideia do Archimedes, na hora que ele falava isso. E aí, falando em alavanca, a gente tem três tipos de alavanca. O primeiro tipo é chamado interfixa, que é quando o apoio tá bem no meio da força potente e da força resistente. Então, a mão tá empurrando aqui pra baixo pra levantar uma pedra ou o planeta, como era o caso do Archimedes. Então, isso é chamado de interfixa porque o ponto fixo, o apoio, tá no meio, intermeio, da resistência e da potência, certo? Isso acontece, por exemplo, numa tesoura. A gente faz a força aqui e aí a gente quer que ele corte alguma coisa aqui. Ou no martelo, na hora que você vai arrancar um prego. Ou num guindaste, na hora que ele vai levantar alguma coisa. Enfim, a gente tem muitas possibilidades de usos dessas alavancas no nosso dia a dia. Além disso, a gente tem a alavanca interresistente, que é quando o que tá no meio, inter, tá no meio. É a resistência, então o apoio tá de um lado e a força potente tá do outro. O que tá resistindo é que tá no meio. Isso acontece, por exemplo, num quebrador de nozes, sei lá o que é isso. No nosso pé, a gente tem isso. Num carrinho de, aquele usado em construção, também acontece isso. O resistente tá no meio. E então, a gente tem muita utilidade disso também. E a última opção é quando é uma alavanca interpotente, que é quando a força potente é que tá no meio. Então, o apoio tá de um lado, a resistência tá do outro lado. Isso acontece em vara de pescar, no nosso braço, os fisioterapeutas usam muito esse tipo de coisa. Vocês perceberam, né? No primeiro tinha um pé, agora tem um braço. Então, eu não faço ideia do que seja isso. Talvez seja um pegador de coisa. Enfim, é alguma coisa em que a força potente tá no meio. Certo. Agora, a gente consegue entender os conceitos de centro de gravidade e centro de massa. Então, o que é o centro de gravidade? É o ponto de aplicação da força, peso, em um corpo extenso. Por quê? Um corpo extenso tem tamanho. Quando a gente tava falando em ponto, ponto não tinha tamanho. Então, a força peso era simplesmente aplicada nele. Como ele não tem tamanho, não tem como ser mais pra lá ou mais pra cá, porque ele não tem tamanho. Agora, um corpo extenso tem tamanho. Então, como eu vou saber onde exatamente tá sendo aplicada a força peso, né? A força que a Terra tá atraindo esse corpo. A gente vai reduzir tudo isso em um ponto só. E esse centro de gravidade, às vezes, é chamado de CG e, às vezes, é chamado de baricentro. E existe também, então, aqui um desenho, só pra vocês imaginarem. Se eu tenho um corpão, eu vou imaginar que a força peso tá sendo aplicada exatamente nesse pontinho. Mas, na verdade, é como se cada pedacinho desse corpo tivesse uma força pesinho. E aí, esse peso do centro de gravidade seria a resultante de todas elas. Tudo bem? É um jeito da gente pensar. E centro de massa é um ponto onde a gente poderia considerar que toda a massa desse corpo tá concentrado. Parece muito próximo, né? Essas duas definições parecem a mesma coisa. E, de fato, elas são muito parecidas quando a gente tem um campo gravitacional constante, que é o que, basicamente, todos os nossos exercícios consideram. Então, nessas situações todas, a gente considera que o centro de massa e o centro de gravidade são iguais. Mas, não necessariamente eles vão ser sempre iguais. Se a gente estiver considerando, por exemplo, um ponto no meio do espaço, longe de qualquer outro astro, que não tenha força gravitacional nenhuma agindo, a gente não tem centro de gravidade se não tiver gravidade. Então, em um ponto desse jeito que eu acabei de descrever, a gente não teria centro de gravidade. Porém, a gente continuaria tendo centro de massa, porque massa não depende de gravidade. Massa é só a quantidade de matéria, lembra? Enquanto que gravidade depende da atração gravitacional de um outro corpo. E aí, se a gente tem corpos de densidade uniforme, homogêneo, tipo, bem distribuído, tudo bonitinho e com uma certa regularidade, é fácil de a gente achar esse centro de massa que vai coincidir com o centro de gravidade, vai ser bem no meio dele. Então, se a gente tem um disco, ou se a gente tem um anel, ou se a gente tem alguma coisa quadrada, ou um triângulo equilátero, está bem no meio. Porém, pode ser que não esteja. E aí, a gente vai aprender a calcular esse centro de massa. Então, a gente vai calcular como uma média ponderada. Como assim média ponderada? Vou fazer o exemplo para uma dimensão. Então, vamos imaginar isso tudo só em x. Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer a mesma coisa para duas dimensões, você vai fazer a mesma coisa para x e y. Se você quiser, em 3D, x, y e z. E aí, você vai ter três coordenadas. Aqui, a gente vai fazer só de uma. E, conforme você quiser dificultar, você pode expandir para as demais. Então, o x do centro de massa vai ser uma média ponderada das posições com as massas. Então, por exemplo, eu já vou partir para o exemplo. Depois eu falo sobre a forma. Imagine que no nosso sistema a gente tenha duas bolinhas. Uma bolinha 1 e uma bolinha 2. Então, eu tenho uma massinha 1 e uma massinha 2. Massa 1, massa 2. Eu poderia ter 200 milhões. E aí, eu só ia manter exatamente esse mesmo raciocínio. Só ia aumentar o tanto de vezes que eu ia fazer a soma ali em cima e aqui embaixo. Então, eu vou pegar a posição da bolinha 1 e multiplicar pela massinha dela. E vou somar com a posição da bolinha 2 e multiplicar pela massinha dela. E isso eu vou dividir pela soma das massas. Então, nesse caso, eu só tenho duas. Poderia ter 3, 4, 5 e etc. Então, eu vou imaginar que tenha 20 centímetros entre elas, o que ainda não resolve o meu problema, porque eu estou falando em posições e aqui eu estou falando em distâncias. São coisas diferentes. Vamos imaginar que a massa da bolinha 1 seja 2 quilogramas e a massa da bolinha 2 seja 8 quilogramas. O que a gente imagina? Se a gente precisasse escolher um ponto que representasse esse sistema como um todo, ele provavelmente estaria mais perto de onde? Então, você pode imaginar, se tivesse, sei lá, se você espetasse um palito aqui no meio e você precisasse equilibrar isso no seu dedo, o seu dedo precisaria estar mais perto da parte mais pesada para você conseguir equilibrar. Então, você precisaria colocar o dedo por aqui, né, para equilibrar isso. Essa é a ideia do centro de massa. Onde é esse ponto que eu teria que colocar o meu dedo para que ficasse equilibrado? Então, vamos descobrir como é que a gente faz a conta para descobrir exatamente onde seria esse ponto. Então, a gente precisa de posições. Para a gente ter posições, a gente precisa de um referencial. A gente precisa de uma origem e um eixo positivo, certo? Então, eu vou definir aqui meu positivo para a direita. Vou colocar aqui como sendo a posição 0 exatamente onde está a bolinha 1. E a bolinha 2, se a distância entre elas é 20, então, aqui vai ser a posição 20. E tudo isso em centímetros, porque foi o que eu escolhi. Aí, eu vou calcular o x do centro de massa. Então, a posição da bolinha 1 é 0, porque ela está bem na origem, e a bolinha 2 está na posição 20, certo? Então, o x do centro de massa vai ser a massa 1, 2, vezes a posição 1, 0, mais a massa da outra bolinha, 8, vezes a posição dela, 20, dividido pela soma das massas, 8 mais 2, ok? 2 vezes 0 é 0, então, tanto faz, esse termo aqui sumiu, mais, então, 0 mais 8 vezes 20, 8 vezes 2, 16, com 0, 160, mais 0 não muda nada. Embaixo, 8 mais 2 é 10, 160 dividido por 10 dá 16 centímetros. E 16 centímetros, ó, aqui no meio seria 10. Aí, na metade da metade de cá, seria 15, então, está um pouquinho para lá, né? Mais ou menos por aqui. Então, o centro de massa estaria mais ou menos ali, onde a gente tinha imaginado, ele vai estar mais perto da parte onde tem mais massa e mais longe da parte onde tem menos massa, né? Faz muito sentido. Se a gente tivesse que reduzir todo o nosso sistema a um único ponto, seria este ponto aqui. Tudo bem? Essa é a ideia. E, a partir disso, a gente consegue entender por que é mais fácil a gente ficar equilibrado quando a gente deixa as duas perninhas abertas, assim, do que quando a gente tenta se equilibrar em uma perna só. Por quê? O equilíbrio está relacionado com o centro de gravidade está na mesma direção do apoio. E, quando maior for o apoio, mais fácil é da gente conseguir ficar equilibrado. Então, o centro de gravidade do corpo humano é mais ou menos aqui na região do umbigo, né? Então, se você tem as duas mãos apoiando aqui, mesmo que você esteja de ponta cabeça, e as suas duas mãos estão te apoiando, você aumenta a região ali do suporte, que ele chama de base, né? E você vai estar muito mais equilibrado do que se você mantiver as suas duas mãos bem pertinho da cabeça. Mesma coisa, se você junta os dois pés, é muito mais difícil de você ficar paradinho do que se você deixa os pés afastados. E assim por diante. Então, isso explica a torre de Pisa não ter caído. O centro de gravidade dela, apesar de ela estar meio tortinha, o centro de gravidade, se a gente desce uma linha reta até lá embaixo, a gente vê que ele continua dentro da base. Então, ela não caiu por isso. Se ele estivesse fora da base, aí a chance de bater um ventinho e puf, e cair tudo, seria extremamente alta. Mas não aconteceu exatamente por isso. Outra situação em que acontece isso é aquele brinquedo chamado João Teimoso, ou João Bobo, que você bate, daí ele fica voltando sempre para a mesma posição, por causa do centro de gravidade dele, da posição de equilíbrio. Ele vai sempre voltar para a posição de equilíbrio. Isso explica também uma chamada da mesa impossível, que teve bem em alta no Facebook esses últimos tempos, o pessoal tudo compartilhando, achando que era mentira, mas não, gente. É só que o centro de gravidade dela, o centro de massa dela, está num ponto em que ela vai conseguir se manter em equilíbrio. Então, percebe que tem massa distribuída aqui em cima e aqui embaixo. E daí, é simétrico, né? Tem um pedaço para o lado de cá, um pedaço para o lado de cá, tem esse coisinho aqui, que também tem aqui. Então, realmente, ela fica em equilíbrio aqui, não tem nenhum truque, não tem nada de mágico, tá? Você desmonta, ela desmonta, os fiozinhos ficam soltos. E ela chama a mesa impossível, mas, na verdade, ela é possível. Ela existe e ela não está quebrando lei da física nenhuma, ao contrário do que vocês gostam de falar por aí, né? E outra coisa que vocês conseguem entender que também teve bem famoso ultimamente, é aquela vassoura que para em pé. Eu vi umas coisas aqui, nas arraqueando a Terra, eu vi umas pessoas falando que era porque estava sincronizado, não sei o que lá, de rotação. Nada a ver, gente, nada a ver. Tem só a ver com o centro de gravidade da vassoura, tá? Sobre a base. Se você alinhar isso direitinho, se você deixar um pouquinho para o lado, ela vai cair. O centro de gravidade, a hora que você desce, aquela linha reta fica fora da base e cai. Mas se você deixar bem certinho, ele não vai cair, não. E aí, com isso, vocês também entendem? Esse passarinho, que eu gravei um vídeo para vocês, eu vou colocar aí para vocês verem que bonitinho. Aqui temos um passarinho normal. Aparentemente, ele só está com a asa quebrada, porque ele é levemente velho. Mas, ele parece muito normal, né? Um passarinho. Só que, se eu apoio ele no meu dedo, ele fica. E isso parece muito mágico. Mas, na verdade, o que acontece, é que a parte com mais massa dele está concentrada aqui na frente. Então, aqui, a asa até está bem pesadinha e a parte da cabeça também é bem pesadinha, enquanto o resto é levinho. Falando em linguagem coloquial, né? Não em linguagem física, como vocês já estão espertos. Mas é isso, por isso que ele fica apoiado aqui, bonitinho. E como ele está meio quebrado, ó, ele não fica totalmente retinho, né? Porque em que ele era inteiro, ele ficava certinho. Mas, quase remendado, ele fica meio tortinho. É isso. E com isso, a gente consegue entender os três tipos de equilíbrio que existem. A gente tem o equilíbrio estável, que é aquele que, mesmo que ele saia um pouquinho na posição de equilíbrio, ele vai voltar para aquela posição. Tipo aquele brinquedo, lembra o João Teimoso, o João Bobo? A hora que você dá uma batidinha, ele volta para o lugar onde ele estava. Também existe o equilíbrio instável, que ele está equilibrado, porém, qualquer ventinho que bater, ele, puf, vai cair, não vai voltar mais para a posição onde ele estava. Então, ele pode estar em equilíbrio, porém, a chance de dar ruim é muito alta. E indiferente, que é, tanto faz, não é nenhum nem o outro. E voltando agora, então, que a gente já entendeu todas essas coisas, vamos voltar para a nossa situação de equilíbrio do corpo extenso. Então, a gente já percebeu que a força resultante ser igual a zero é importante, porém, não é suficiente quando a gente está falando em um corpo extenso. A gente precisa também que o momento resultante seja igual a zero, além da força resultante ser igual a zero. Então, numa situação dessa, a gente precisaria de uma outra força do outro lado para conseguir fazer com que aconteça esse momento resultante ser igual a zero de fato. Por quê? Essa força N aqui, ela está sendo aplicada exatamente em cima do apoio. então, ela não tem momento. Se não tivesse essa força dois, o momento ia ser só o da força um e isso nunca ia ser zero, né? Então, eu preciso de uma outra força que faça ele girar para o outro sentido para tentar compensar. Então, a soma das forças ser igual a zero, a força resultante ser igual a zero, impede o movimento chamado de translação. E a soma dos momentos ser igual a zero, o momento resultante ser igual a zero, impede o movimento chamado de rotação. Mas qual é a diferença? Quando a gente fala em rotação e translação, a gente pensa na hora no planeta Terra, né? Por que que esse movimento é rotação e esse movimento é translação? Qual a ideia? O movimento de rotação é quando a gente tem os pontos do corpo todos fazendo trajetórias circulares em torno de um ponto do corpo, certo? Então, está todo mundo girando em torno desse eixo de rotação aqui. No caso do nosso corpo extenso aqui, a hora que ele tombava, ele caía para o lado, estava todos os corpos, todos os pontinhos do corpo extenso estavam fazendo uma trajetória assim, né? Aqui virava assim, aqui virava assim, aqui virava assim, em torno deste ponto aqui, certo? Agora, o movimento de translação é quando todos os pontos do corpo percorrem trajetórias paralelas. Então, por exemplo, se a força normal aqui, aliás, é, vamos imaginar a força normal. Se a força empurrando para cima ganhasse, se ela fosse maior do que a soma das outras duas empurrando para baixo, toda a nossa barra ia se movimentar para cima. Todos os pontos da barra fariam trajetórias na vertical e para cima. Então, a barra inteira ia para cima. Esse é um tipo de movimento de translação. No caso da Terra girando em torno do Sol, todos os pontos do planeta Terra estão indo juntos, girando juntos em volta do Sol, no caso. Então, é um outro ponto. Todos os pontos da Terra estão se movimentando do mesmo jeito, juntinhos, paralelamente. Por isso que esse movimento chama de translação. Tudo bem? Entenderam a semelhança com a barra? Então, a barra toda subir seria tipo isso. E a barra girar em torno desse ponto aqui seria tipo isso. Tá? Certo. Então, vamos pensar um exemplo mais prático, mais próximo dos nossos exercícios. A gente tem uma gangorra com um apoio, poderia ter mais de um apoio, tá? Não necessariamente um único apoio. O apoio não precisa estar no meio, pode acontecer de ele não estar no meio. Neste nosso exemplo, a gente vai considerar que a barra não tem massa, mas pode acontecer de o exercício considerar que a barra tem massa. E daí você tem que considerar o peso dessa barra também na hora que você for fazer a sua resolução, tá bom? Mas aqui eu vou considerar que não tem. Então, qual vai ser a ideia? Para que esse corpo extenso, essa barra aqui que é a nossa gangorra, esteja em equilíbrio, a soma das forças tem que ser zero e a soma dos momentos tem que ser zero. Para facilitar a nossa vida, eu fiz um passo a passo de o que a gente vai ter que pensar quando a gente for resolver um exercício desse tipo de equilíbrio de corpo extenso. Então, primeira coisa, a gente vai desenhar todas as forças que agem na barra. Quais são as forças que agem na barra? A pessoinha aqui tem um peso para baixo e essa força vai agir na barra, então vai empurrar a barra para baixo. Vou chamar essa de pessoa A e essa aqui eu vou chamar de pessoa B. então essa pessoa também tem um peso que vai fazer girar para cá, então eu tenho dois pesos. Além disso, eu tenho a força que o apoio está fazendo na barra aqui para cima, então essas são as forças que agem na nossa barra. Aí eu vou olhar para a força resultante igual a zero, então vou chamar essa condição aqui de 1. Como ficaria a equação que explica isso? Todo mundo que empurra para cima tem que ser igual a todo mundo que empurra para baixo, então a normal é igual ao Pa mais o Pb. Vamos supor que a gente não soubesse, sei lá, a normal e o Pa. Não ia dar para resolver com essa equação sozinha. A gente ia precisar de outra equação porque duas incógnitas requerem duas equações para a gente conseguir resolver, então a gente teria que continuar. Vamos escolher o apoio, escolher o apoio, o ponto em torno de onde gira. Nesse caso, eu só tenho essa opção, porém se eu tivesse dois apoios, eu ia ter que escolher um dos dois para ser o meu apoio oficial, que daí eu ia comparar todos os momentos, eu ia ter que olhar para esse apoio que eu escolhi neste momento. Ficou péssimo a escolha de palavras. Para eu escolher, para eu fazer os braços de alavanca dos momentos, eu vou comparar com o apoio que eu escolhi aqui no ponto 3, no item 3, tá bom? E ponto seguinte, escolher o sentido positivo de rotação. A escolha é sua, tá? Você vai escolher o positivo sendo horário ou anti-horário. Você que manda. Eu vou escolher o horário porque eu achei mais legal. quinto passo, momento resultante igual a zero. Então, cada força vai ter um momento correspondente a ela. Então, a hora que a gente vai fazer o momento resultante, é o momento de cada uma das forças somadas. Então, vou chamar isso de condição 2, vou escrever ela aqui. Momento da força N mais momento do PA mais momento do PP igual a zero. E eu deixei todo mundo com o vetorzinho em cima porque eu ainda não analisei o sentido se vai ser positivo ou negativo, tá? O que eu vou analisar primeiro de tudo? A força normal, se a gente olhar aqui, ela está sendo aplicada exatamente em cima do apoio. Ela vai fazer girar para algum lado? Não. Então, o braço de alavanca dela é igual a zero. A hora que a gente substitui-se na fórmula, lembra? Força vezes o braço? O braço sendo zero, o momento é zero. Então, de cara, ele já sobe da nossa equação. O momento da normal é zero. Então, ele nem vai entrar aqui. Para ficar mais certo, ainda eu terei que colocar o vetor zero, né? Porque quando eu estou falando de vetor momento, ele não tem como ser igual ao escalar zero. Ele tem que ser o vetor zero. Mas tudo bem, a ideia é vocês entenderam. Aí, a gente vai analisar para a força A e para a força B. O momento da força PA, essa força aqui, faria se só existisse esse carinha aqui. A gangorra giraria no sentido anti-horário, ele ia cair para lá, né? Então, o momento dele vai ser contra o que a gente chamou de positivo. Por isso, vai ser negativo. Então, vai ser menos o momento do peso A. Enquanto que o da outra pessoinha, se tivesse só ela aqui, ele ia girar no sentido horário, né? Ele ia girar no mesmo sentido que a gente chamou de positivo. Então, o momento do PB vai ser positivo. E a partir do instante em que a gente define os sinais, a gente analisa os sinais, a gente deixa de falar de vetores e a gente está falando só dos valores dessas coisas. Então, menos o momento do peso A, mais o momento do peso B igual a zero. Ou seja, o momento do peso A tem que ser igual ao momento do peso B. Se eu passar isso daqui para o outro lado, ele fica positivo. O que a gente pode concluir daqui? Do mesmo jeito que no passo 1, a gente analisou todo mundo que puxava para cima e todo mundo que puxava para baixo tinham que ser iguais, agora, nos momentos, a gente vai ter que analisar todo mundo que faz girar no sentido anti-horário tem que compensar todo mundo que faz girar. Aliás, anti-horário para cá. Todo mundo que faz girar no sentido anti-horário tem que ser igual a todo mundo que faz girar no sentido horário. Então, se você quiser pensar direto por aí, você pode partir já daqui. E quem não faz girar em sentido nenhum não vai ter momento nenhum. Então, essa é a ideia. Se a gente fosse substituir, agora, só para fechar o raciocínio e pensar nos braços, a gente teria que ver o braço de alavanca da força A, do peso do A, que seria a distância entre o ponto de aplicação da força até o apoio. Então, esse é o braço A. E o braço B é a distância entre o ponto de aplicação da outra força até o apoio, que é aqui. Então, a gente teria esses dois braços. E aí, a gente poderia substituir a fórmula, né? Peso do A é a força vezes o braço do A, que é isso daqui, igual o peso do B, que é essa força, vezes o braço do B, que é isso daqui. Não necessariamente a gente precisaria ter duas coisinhas só, tá, gente? Poderia ter mais uma pessoa aqui, poderia ter uma pedra aqui, poderia ter um outro apoio aqui. Aí, na situação em que a gente tivesse que considerar o peso da barra, a gente também ia ter o peso da barra aqui no meinho, né? Se ela for uma barra homogênea, a gente sabe que o centro de massa dela tá bem no meio dela, bem no centro geométrico mesmo. Aí, poderia acontecer de a barra tá mais pra lá e o apoio tá mais pra cá, e daí o peso da barra não agir exatamente sobre o apoio, e daí ia ter um momento do peso da barra também. então pode mudar um monte de coisas aí pela frente, mas vocês entenderam basicamente qual a ideia que a gente tem que usar, tá? Outra situação em que é importante a gente pensar rapidinho aqui, se a gente tivesse alguém puxando sem ser empurrando certinho pra baixo, mas estivesse empurrando tipo meio tortinho aqui, o que a gente ia ter que pensar? De novo, a gente ia ter que lembrar da aula de decomposição de vetores, e aí a gente ia ter que decompor essa força em uma componente que fosse realmente útil pra fazer girar, né? Então a gente teria, se eu tivesse uma força aqui na diagonal, eu teria uma componente que faz ele vir pra baixo e uma componente pra direita. A componente pra direita não faria a barra girar de jeito nenhum, né? Imagina, eu tô só puxando pra cá, ela não vai girar nunca. Então essa componente que estaria pra direita, ela não estaria realizando momento nenhum, enquanto que a componente pra baixo sim estaria realizando no momento. Então quando a gente tem uma força que não esteja bem perpendicular até o ponto de apoio, a gente pode fazer essa decomposição e ver qual parte realmente é útil pra fazer acontecer esse movimento de rotação e qual parte não vai fazer ter movimento de rotação de jeito nenhum. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço!